Tachatachatológico Ti cato Sawt Zi cato Oi muito gostei Computa Estava a sua王as Sentido Sentido Estava com Big Mac Era uma homenagem Tudo bem, tudo bem? Se eu fosse ouro mestre, que é a senha do ouro só com 5 estrelas, ou seja... Cuidado de virar direita. Ah, está ali outro, ok. Nice, nice, nice. Alguém te pergunta, como é que caiu o teu tipo de jogo? Ah, é 5 estrelas. Não lhe tira vida, nice. FIFA 16 já saiu, nice. Não lhe tira, não lhe tira. Não lhe tira, não lhe tira. Anda, lhe tira. Você falou com ele? Não. Eu sou, sim, o que é? O que ele disse? Eu te quero a amarela. Ah, vamos lá. Estilo é meu amigo. Ah, não lhe tira. Bombista não vai a frente. Não, 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 não... É o Kamikaze? Nem por isso. Agora passei Agora passei Ai cabrão Já estou a pontar Eu estou com a smoke atrás de ti Não te tire a vida nenhuma, um shot Ai meu Deus Ela está a desfusar Defusing Ele vai no lado, ele vai no lado Ele vai no lado Oh, isso que acham burros Tem um gajo à esquerda a te parar Nós contamos O que você acha, galera? Fazemos o eco de novo ou... Puxa Para ser ou não para ser Ele conseguiu comprar o nades O escroto puxou Por isso vamos puxar todos PP Bison Com o gig que tu tens, podes puxar o que quiseres Só que eu por norma faço 3 ecos Ah pois é Com o PP Bison também, tomar a vitória é uma arma que é super barata Por isso Ok, apenas rush meu Ah, desculpa 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 Não, daí já não me mexe Um me que eu não matei Um dos HP Um dos HP Um dos ARAM 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 Estou filmando o flashback Deixei-me-te de vir a filha puta Espera, espera Estou a ver que eu acho que mandou de Flickshot É isso Acho que foi isso que eu achei metade Estão nas escadas, meu Onde é que está? Ah, está lá de dentro A Big Mac smoke Ele está voando para a spawn, acho que Luka Se foda-se Esquerda, direita, direita, direita Direita? Pronto Se é direita bate, vamos Tá com medo, mano Você não sabe que eu tenho som? Eu pensei que ele estava na esquerda, desculpa Bom, vocês já me conhecem, não é? Então Min já foi, vou ter retornido já Ah, só uma equipa diferente Gobi, talvez? Rush? Não? Eu até respondia Iyope Pum 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 Ai, o que, meu? Foda Tem as... isso, é onde estás apontado a coisa Ah, como? Alfa de HP, in van Eu não sei nada Mas não me apetece perder Eia, que tiro Como é que eu não ganhei isso? Porque não foi esse que o Ricker Ele estava em cima do barril Ah, estou se lavar Eu consigo vê-lo Fura, puta Pensa, atenção O que você vai fazer, time? Muda, muda para a granada Tipo, mudas para a granada Depois mudas para a arma Mudas para a pistola outra vez Não ouvi o que é que eu acho disso Vamos já Mudas para a granada Depois mudas para a pistola Inspecionas a pistola e mudas o ponto de pressa para a granada Vai jogar A granada parece-me marrita Foi-se E aí, ninguém avança Good, good E aí, ninguém avança Ah, isso é a flash Os velhos estão ali em baixo Estão ali em baixo No bombsite Olha, olha, olha Posso? Eu tenho AW Tipo Paz, paz Queres avançar? Vida da mãe, meu Filha da mãe, meu Du bombite Du bombite Olha, esta minha frente é complicada Faça um rotate, meu Eu não estou lá Eu vou dar a volta aí Eu vou dar a volta aí E aí, vão reem todos Ficou Ah pois, o cara já vem por trás Vou a pique Great O cara vem por trás Ah Ficou 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 Não, não, não... Ai, não... Ai, não, não... Ai, não... Ai, não... Bom trabalho, Dexter, por favor. Bom trabalho, cara. Bom trabalho, cara. Eu te amo. Desculpe, galera. Eu quase tenho um... Eu preciso mais bolets. Não, não diga desculpe. É tudo bem. Apenas instale o aim lock. E você não precisa de bolets. É tudo bem, amor. E se me disseram... Eu não posso fazer o teste. Ah, ok. Você está na minha frente, foda-se. E atrás de posso-me pôr? Oh, sim. Toda pela costa vai sozinho. Se me disseram na minha frente, iam lançar no Discord. Está limpo. Hahahaha, atrás. Ele está aqui no catwalk. Ele está aqui no catwalk. Ao pé do catwalk. Não sei, mas eu acho que... Acho que vão ser até por trás. Não sei porquê. Não sei o que. Boca me bloqueado. Ok, bloqueou-me, meu. Estão das duas no bombsite B. Estão das duas no bombsite B. Troca no bombsite B. Uh, olha para o catwalk. Eu vou pegar o inimigo Eu vou pegar o inimigo Falei o fogo Estás de vida, está certo? Muito bom Bem, beleza Bem, isto está mesmo mal Ele está na janela, aí em cima de ti Como pensar como um noob De acordo, o que estás a pensar? Estou a dizer a dar save De acordo Foda-se Não, não, não Desculpe, time, foi meu erro De um golpe 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 Nós conseguimos, nós conseguimos Nós damos a volta Tu, 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 tu Ganhamos duas rondas, já está Estamos bem, estamos bem Apesar que a gente estávamos ganhando Estamos a perder Oh A única ronda que a gente ganhou foi a minha causa E ées tu que tens mais kills Claro então Só dou carry aqui, né? Oh meu deus Não dá, meu Não dá Então só Só ADC AP Carry Não dá, amor Este gajo não dá Pfff Vamos atacar aqui uns aos outros Sei que não é nada saudável Eia, está tudo aqui no B Temos que optar pelo A Você está tudo aqui no B Temos que optar pelo A Ela parece assim né? Eu tenho que ir a atirar a bomba Por lá Vem Vem Tentar apanhá-los por trás O Navania Estou no meu cair Nice Eu gostei Vem cá Ie Se é que foi Da costa ligou os Cheech Essa rota Mas estou cheitado Estás todo cheitado 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 Good cheit Go cheit Sherlock Vamos lá, vamos lá Vou pelas agora Dois pelas Três Ah O gajo ficou aqui um todo Um já está aí dentro No tunel, logo à direita Curua-se o calhete Fiquei cinto vida, foda-se Essa nade Foda-se Doeu-me tanto essa nade Meu Normal, não é? Não é qualquer um que tenta apanhar uma nade Com a boca Coitado do queixo Não sei o que o Russo está fazendo Eu não sei o que o Russo está fazendo Foda-se o flashback Oh, oh Oh, oh Olha aí em baixo Qual é a cor do Russo? Orang Corta a perna Orange Wake up Matrioshka Wake up in the morning feel... Orange From my glasses... Left Before I leave... Brush my tea Feel the barrel... I... Ui... Que esta foi close I'm in for the night Não dá pra banir o gajo Dá-da Ei, couro açúcar bilhete Como é que se banir o gajo? E depois eu saio do... Saio do jogo E depois volto a entrar Clique no espaço E eu faço o glitch da... Do... Do... Do spawn Spawn gun E depois tá feito E a gente ganhou as rondas todas 2x2 Isto era uma ronda que podíamos ganhar Wake up man Don't... 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 Yeah Nice Foi por falta de tempo Jesus fucking christ guys Onde está Orange? Você poderia me ajudar a ganhar isso PUSH PUSH Ele é FK? PUSH 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 Ele é FK O gajo tem mesmo cara de macaco O gajo tem mesmo cara de macaco Botei para banir o meu Porra não quer ser banor outra vez 7 dias por banir pessoas Ainda hoje acabou o meu ban Já o outro não Obrigado Tô... Bora da costa Não te assustes Estou atrás de ti Essa granada Essa foi boa Essa foi boa Era isso que eu queria fazer com a Nate Queria ir a ver primeiro Quantos Não está lá ninguém Não está lá ninguém Está aqui ó Aaaaah A minha mira Está péssima Oh shit PUSH De onde? Atrás Pois Deixas-me por trás As pessoas Deixas-me por trás Vocês estão me desligados Vocês sabem? Você está me desligado Você sabe? Eu estou me desligado Eu estou me desligado Eu estou me desligado É isso É isso Sim Isso Vamos tentar ouvir agora Vai ter tempo, não vai? Ele é defusing Vai defusing Sorry, sorry, mate Let me see their ass Eles conseguem, eles conseguem Um colega trabalha do meu irmão Foi servir os clientes de tarte de toucinho E os clientes, hum, so good, what is it? E os guys, uh, ele, um, it's, uh, tarte de toucinho Ele, what? What is that? Ele, bacon from the sky Bacon from the sky O gajo vai fazer fake A e tá fixe É o bot? Um, tipo 2A e 3B, tipo isso Ou então conseguir matar, vai eu estou a ir. Eu sozinho mato aquele que vocês não matem. Luta do flash. Ai! Esse gajo está no cantinho aí. Estava a tentar fazer o plant. Eu ia plantar. Não sei como... Foi tudo certo. Não. Um de vida, não é? Se eu estiver sozinho também não consegue. Não! Eu sei que se fizer aquele glitch do spawn. Com arma. Eu sei que vou acabar por ser banido. Mas é vaco ban, não é? Vaco ban é bom. Faz bem rápido. Faz bem rápido. Faz bem rápido. Estás de vacaixão. Vá fora. Vá fora do underground. Ops. Tu... Ah. Deixar um vaco no meu rabo. Eu já estou no... Ah, estou aqui tipo... Yolo, yolo. Ah, eu acho que o ar está limpo. Não, eles estão no... Eles estão no tunel. No tunel aqui no... Para ser os possíveis. Um lado VIP de locais... Ah, eu gaste ele na sua. Podes lá com o ar está limpo. Pelo menos estava Como é que sabes que está limpo? Passei por lá e usei o esforgal Eu estou lendo, ok? Continua com sangue Ah, desculpa Mas chamei a Consuela Não, 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 não Siti, Siti, Siti E sepete aí, não sei se calhar Ali Mais para a direita Mesmo lá, não, o gajo estava tipo A se chegar da loja Aí o gajo deu a volta Só que me deste a volta E vai dar o defuse Devemos ter Dado save Como é que é possível? Fosse Bosse Estamos a perder de maneira bem estúpida Eu também fui pato agora Mas Estamos a perder de maneira bem estúpida Muito mal mesmo Acho que nós damos a volta nos sítios Não sei, não sei Eu vou com o bote Devemos ir É melhor 2B 3A Está fixa Não, meu amigo Eu vou levar o caminho Não, já tenho uma nação Flash para aqui Caralho Wow, 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 wow Flash Foda-se Tentei aproveitar o A Não dá Porque acho que eles Fizemos um bom fake Desculpa, meu Eu tento fazer Fake B Não dá, meu Não dá Tu jogou um caralho Vamos ver 5, 12 Não dá Desiste Não dá Desiste Pfff Nós podemos fazer surrender Não, eu não vais fazer surrender, caralho Fosse Acho que ainda estamos a surrender Não dámos nada A gente está a levar a massacre, meu A gente está a volta Puta de uma sova, meu Vai deixar de chegar aos 15 Ah, afinal Havia outro É Aí lá vai a minha A minha oportunidade de promotion Eu sei nada Deu se cria Ai que puta dedo já Esse cara joga bem Aqui tem a bomba Aqui tem a bomba You can carry-la Planta a bomba Deixa-la ouvir Deixa-la ouvir Eu podia plantar a bomba já ali Deixa-la ouvir Flash e vai avançar agora Não Pode ser distração Ah Não é Este Tuga joga bem Ai que moleque 7 dias sem jogar Ai uma semana sem jogar Não, é assim a primeira vez Ainda bem bem feito, filha da puta Russo Russo de merda Russo, é sempre os russos Vodka, vodka Suca blete Suca blete Olha, voltou Ah, como é que ele voltou se recebeu o ban Pois What? What? Oh meu Deus O gajo fez uma cena sobrenatural Sai da fara Ai, que vermelho, que puta Sorry man, sorry Foda-se assustou-me Não tem nenhum tiro na testa Ai, ai da corte, ai da corte, apresente Ei, filha da mãe Fodeu Ele está campando Fodeu Anda, anda, anda Eita ao pé tipo da carrinha Mas na parte de baixo Não em cima da carrinha É ao lado esquerdo dela Esquerdo? Ele estava aí debaixo de ti Supostamente Antes Quando matou estava aí debaixo Bomba Ricas, vai ajudar o Big Smoke Estão de vida, meu Alô, Armaa! Ricas. Veja o Big Smoke no B. Eles estão a restar B, de certeza. Calma, 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 calma. Se calma, tiveste tu, caraças. Vou lutar-te por baixo. Tchau, garoto. Ah, eu peguei a você, eu peguei a você. Olha o barulho. Oh meu Deus, metemos uma ronda. Fique-se rápido. Pegue-se rápido. Jesus. Ah, ia comprar autonub, porque comprei aquela arma que me deste ricas. O que é que tu queres? Eu comprei o seu cabelete. Ok. Será que eu não habituo muito ela? Habituasses? Desde o Ricardo Esteves. Estudasses. Espera, espera, vamos por baixo. Eu vou furar este telhado pelo telhado. Eu vou furar este telhado pelo telhado. Bem, vou tirar a noite. Bem, bem. E se eu furasse aqui? Anda cá da costa, mete-te aqui assim. Assim. Não sei, não sei. Espera, espera. Isso. Continua! Ah! Quero saber quanto? A 9. O que está atrás? Foda-se. E que smoke atrás? Tieta a um. Aí, na parte de cima. Ah, apareceu uma frente. Estão vendo? Lá de esquerda, lá de esquerda. Lá de esquerda. Está no mid. Pelo menos. Está no mid. O gás vazou daí. Se olhares para aí, está bem. Vamos tentar dar Save, se quiser. Save. A próxima banda já é troca ainda? Não. Mais uma. São 3, estás alçoe. Por cima te achou. Não? Ah, desculpa. Não vou, não vou. Mas o som parecia o primeiro de ter vindo por cima. Olha, fascista. O som primeiro parece sempre ter vindo de cima, mas depois, tipo, à última hora, também vê-me de baixo Não é boa, não é boa Começou muito a nada nisto Ele viu-te de baixo, vê-te Ah, agora é puxar tudo Vamos lá, vamos lá Tu, Palace Tree Ei Tem de ser assim E aí, tenho a bomba outra vez, porra E o outro veio ali ao meio, tá-se bem Tá aí, um H para ti Ah, pá, foda-se Filha da puta One Stairs Ei, a sério, meu Ah, bem, os Tuga jogam muito Não sabia que ele tava ali Último tá de jungla Certeza Ele pico o smite, como é que é? Tá bom Tá a pegar ele por trás, cuidado Boa metade, Godalph Boa metade, Godalph Meia vida, 3 Foda-se Oh, Rick Tu continuas com isso Olha, ele disse easy Bora dar a volta a isto Filha da sede Ah, somos capazes Vá, bora Está bem Somos capazes Vamos votar porquê o Rickas Ah, o destino Oh, Rickas, cheio de merda Eu já sei que a gente não vai dar o albis Está bem, anda lá Então, olha, jogamos Com esse pensamento é que não vamos dar mesmo Acho que eles vão ver, eles vão ver, eles vão ver Nice, esse aqui compa Ah, olha, somos dois Ah, um palácio Bom palácio Bom palácio Bom palácio Bom palácio A bomba está a palácio Tá? Está a palácio Ok Pode ser que alguém venha por aqui O que está onde? Não vi Vamos todos por aí Onde é que ela vai? Atrás dele Bom rosto deles Ai, é de granada Oh, meu Deus Ixi foi um bom reais Bom palácio Essa é como um ruim Não vi Não vi Que من Um Uma Um 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 Esse cara quer mais nada. Quer mais nada. Faz-me um caço, faz-me um caço. Já já deu novo o boss. Abriga-te, não morras à tua. O Russo puxou, está tudo a puxar, está-se bem. Se o Russo picar alguém desta sniper, ainda tenho fé. O Russo puxou. O Russo puxou. O Russo puxou. O Russo puxou. Não, o Russo puxou. O Russo puxou. Ele está aqui. Onde ele está aqui? Só depois de vermos a bomba é que tempo podemos fazer essa troca. Está aqui a bomba, meu. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Eu estou sozinho. Agora já não. Pois, está tudo aqui. Ainda levo um. Veja, veja, veja. Está aí um à direita. Ah, é o Russo. O Russo puxou. O Russo puxou. O Russo puxou. O Russo puxou. Gumb Brenna. Desculpe. É meio two. Desculpe. O nějak vem. O caso pode sepholdo. É igual. As personagens. O NEGARDO! Janeiro é один afinal de Dash. Que ele limpou 3? Ah, nice Isso, a gente agora desce A volta de fundo Era muito orgásmico Era mesmo fonético Um pacho de cada vez Um pachinho de cada vez Se a gente passar esta ronda eles fazem eco Provavelmente por isso But, 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 but But a but a but Let's go Smoke Não sei o que é que o Russo vai fazer para ali Ele não pica em ninguém Calma a boca o Russo, sou eu És o Russo? Uhum Claro que não pica em ninguém Não está lá nenhum Estão lá? Estão Oh, matei flechado Nice Deployando flashbang Oiii, este flash meu deus Russo One palace Bomb palace Estava a flashar Vai me passar para ali Mandei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Queria ti fofos Take 1, preciso ajuda, eu estou seguro Eu vou tentar apanhar-o por traz Acaja, acaja, acaja Uaiu, abro Nice, agora eles vão ter de fazer eco Human decoy Eu sou o Decoi Eu sou o Decoi Você aprende a tirar flash Acampem, acampem, deixa eles roxarem Sim, o meu spot no A é infalível Tem alguma coisa aqui a fazer entre referência Já que morrestes Aqui no A não está ninguém Mas esperem que eles sabem roxar Eles têm o timing certo Oi, tu ouvi o flash Foi o Russo Não está aqui ninguém, é o Russo que morre Ai, é sério 1 van, half HP 2, 2B 2B, oh verde Abreviar o meu rank é G2 G2E Atenção, eu não vi a bomba no B Isto pode ter sido juke Obrigado Russo O que foi a parede caralho Fora a parede caralho Ixi, pera Ah ah ah, é um ano meu? Oh Onde é que ele veio? Foda-se Já fomos, esquece Onde podemos puxar? Agora a esperança é a última a morrer Ao menos perdemos com dignidade Dexter Bem, o Dexter é o gajo com mais quilos do jogo todo E que me maziu o catar de paredão Decoys out Estou a 21 kills, meu Ele aqui ia esforçar-me para fazer 10 Estou a 10 Fosso, meu Olha as flash Cegas qualquer um Eles são todos aqui Eles são todos aqui Eles são todos aqui Eles são todos aqui Foda-se 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 Não consigo fazer nada só de pestão Foda-se 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 Ah, eu acho que eleja Foda-se Um Não tem Foda-se Foda-se A bomba não está aqui A bomba foi bem A bomba foi bem, nice Espera, preciso de uma arma Boa-se Filha foda-se No time Sim, conheço o que te dá Olha Ali, esta ali Filho da puta, não lhe tirei vida Foda-se, eu odeio esta merda Esquece Está gg Para eles Merda Ainda fico a soro Sou muito bom Sou muito bom Ainda conseguimos meter 10 rondas É agora que nos damos a volta Isto foi só para lhe dar esperança Ah sim 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 Ele está a falar de mim Ah era É tipo Eu vi a arma dele Isso é bom Bem eu vou rushar Ah Já estou na base deles Ah Bom vou ter que começar a fazer uns vídeos em rede Ah Ah o gajo está a acampar cabrão Não Este me matou Está tipo Depois do tunelzinho deles Para o B Está lá Está lá acampado meu Hum Bom jogo Bom jogo para vocês bons jogos meus irmãos para vocês meu pt power pt power bem pessoal chegamos até aqui ao fim olha foi um péssimo jogo para nós digam atestes ao youtube péssimo jogo olá olá péssimo jogo para nós péssimo beijinhos é necessário steam para entrares numa partida por favor também aconteceu isso a vocês a mim aconteceu é bom ganha uma caixa também foi bom por isso pessoal mais uma vez espero que tenham gostado deste competidor este corrom muito muito mal mas pronto acontece por vezes o próximo pode ser que corra melhor e pronto basicamente é isso por isso espero sair malta adeus obrigado pessoal e até a próxima fiquem bem pessoal canais na descrição não se esqueçam e partem-se bem e até o próximo vídeo tchau 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 tchau